O orçamento do mês ficou apertado. Pelo texto da Resolução 1000 da Aneel, o consumidor pode propor à distribuidora de energia o parcelamento dos débitos para pagamento em meses posteriores. Cabe à distribuidora concordar ou não em renegociar o débito. No caso de unidade consumidora classificada como residencial de baixa renda, caso o consumidor solicite, a distribuidora é obrigada a parcelar o débito pendente desde que não tenha sido anteriormente parcelado. Para todos os consumidores, o atraso no pagamento implica incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, e pode ainda ocorrer a suspensão do fornecimento de energia. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica